Casais de Soiluna que não ficaram juntos. Confira o vídeo depois da vinheta. Bora! Pois gente, para quem não sabe, o meu nome é Robson e neste vídeo vou mostrar todos os casais que não deram certo na série Soiluna. Confira agora comigo. Vamos nessa. Vamos para os dois casais. Está aparecendo agora na sua tela. Jiko, Niko e Yan. Como é o nome dessa garota mesmo? Yan, Jin, Jin, Yan e Jin, Jin Grui. Pronto. Niko e ela não deram certo. Tentaram, mas infelizmente até o final da série eles não acabaram juntos. Jasmão. Infelizmente também eles não acabaram juntos. Mesmo com a insistência de Jasmine para ficar com Simão. Porém, Simão é meio fraco. Não conseguiu, é... Meio fraco. Não gostava dela e não acabaram juntos. Vamos para o próximo. Bembar, Ambar e Benício tentaram ficar juntos, mas Ambar tinha um coração muito bom. Bem lá no fundo, tinha uma bondade e não deu certo com Benício, que é o coração cheio de ódio. Outro casal que não deu certo foi Daniela e Simão. Simão é muito bondoso. Daniela é mega malvada. E esta combinação não vai dar certo, né? E foi o caso. Durou poucos episódios. Eles tentaram ficar juntos, mas não deu certo no final. Vamos para o próximo. Gastina. Gaston e Nina. Este casal mega top. Porém, infelizmente, Gaston viajou para os confins do mundo e deixou sua garota. E lástima. O tempo. O tempo. A distância separou eles. No caso, foi isso que aconteceu. Que pena. Aqui na outra imagem, mais embaixo. Galri e Ana, sei lá. Não deu certo também, porque o Galri era todo doido. Doido? E só pensava em dinheiro e essas coisas todas. E enganou Ana. E foi aquela confusão toda. Mas ainda deu um beijo ainda. Vários beijos ainda deu. Vamos para o próximo casal. Mambar. Mateu e Amba. Este era um casal perfeito. Porém, Luna chegou e roubou Mateu de Amba. Menina safada essa. Pegou o cara da garota. Tomou geral. Mas Mateu já estava cansado de Amba e suas armações. Aí viu uma garota super bondosa e extremamente bonita. E se apaixonou por ela. E ela também se apaixonou por ele. E já sabe o resultado. Mateu deixou Amba, jogou fora. E foi para Luna. Mas isso já é outra história. Vamos para o casal de baixo. Xeray. Rei com Xeroy. Rei queria Xeroy. Mas Xeroy não queria ele. Só queria aproveitar dos serviços que ele prestava. No caso. E para enganar ele. Tipo. Se fingir que gostava dele. Para ele guardar os segredos dela. Ainda deu um beijo ainda nele. Mas também não deu certo no final. Fazer o que? Vamos para o próximo. Nesta imagem aí. Emília está beijando Mateu. Ela gostava bastante dele. Porém. Mateu já estava acorrentado pelo amor por Luna. E naturalmente negou o seu amor para Emília. No próximo casal. Michel beijou Luna. A força. Michel estava louco por Luna. Safado demais, mano. Esse cara. Pegou. Roubou o beijo. De Luna a pulso, velho. Esse foi o episódio. Essa cena aí, velho. Foi a mais que eu tive raiva. Como é que... Pegou a pulso. Roubou o beijo, mano. Caraca, mano. Safado, mano. Só que... O Michel só queria pegar e jogar fora. Ele já ia embora já. Já para... Para outro país. Só queria aí. Você presta atenção aí que ele pegou aqui em Luna, tipo... Forçando para... Puxando a cabeça dela para parar dele. E ela está aqui com seus braços tentando tirar ele de perto. Mas o pervertido agarrou. E ainda por cima, depois do beijo, ele falou o quê? Ah, eu pensava que você queria. Olha a cara de pau do cara. Rapaz, me deu uma raiva nisso. Você é doido. Ainda bem que não ficou junto. Ainda bem, mano. Bom, galera. Este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo.